Qual classe do Nino? Cara, eu acho que eu vou de... da Maguinha lá, mano. A Maguinha Memili lá. Ou, duas coisas pra mostrar pra vocês, que o Cardarelli, nosso mod sete telas, ou sete telas, né? Ou sete telas. Ele postou aqui na feira do rolo do Discord da Snack, né? Pô, tô vendendo contas, tô vendendo item tradável, tô vendendo livro, não sei o quê. Quer divulgar suas paradas? Aqui é o lugar. Cadê o Cardarelli? Onde ele botou aqui? Ô, guys, sou mod do Marcão. Eu tô saindo do joguinho, mas ainda não sei ler a conta. Tô aberto a negociações sobre o valor da conta. Quem quiser mais detalhes dela, manda no privado, sem problema, tamo junto. E manda o... né? Leva 90. Raíssa, Caíssa, né? Nananã, as pedrinhas tá no grau. 1, 2, 3, 4, 5. 127k de poder. Cuspete Chani, daquele jeitão. Pei, 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 pei. Dragãozinho novo de XP. E é isso aí, ó. Nice, nice, nice. Quem quiser negociar aí, né? Ele serve e vai, nosso mod aí. E, além dessa conta aqui, tem outro mano aí que jogou comigo das antigas, no NA22, que é o Jumentos, né? O Jumentos tinha pedido pra dar uma força aí também, né? Mostrar a conta dele aí, quem tiver interesse. É uma conta level 100, level 100. 149k de poder. Arma de Sherry 3, mais 5. O resto tudo vermelhinho. Só as secundárias que não, porque é difícil mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 skills. Uma tá no 9. Nice. Pet Anis. Nananãs. Nananãs. Tem o Tensei Feiro. Pra PVP tá da hora, hein? Nice, nice, nice. Nananã. 9, 10, 10, 10. Tudo nananã. Codex. Cara, jeito 53, jeito e 13. 312 codex. Peitola Tier 2, mais 5. Material como estamos. Um couro, um chifre, né? Lembrei que eu tenho que abrir o olhinho hoje, hein, galera? Vocês não deixam esquecer, não. Duas Spectrum Meet Epoca. Isso é bom. Três pedras. Olha lá, eu vi já as práticas de pedra, né? Nice. Isso aqui é nice, hein? Hum, isso aqui é nice demais, na verdade, né? Uno, dois, três. Tá. Pum, copum. Uó. Fez todas as praças. Tem umas pedrinhas aqui, hein? Nice, nice, nice. Conta dos jumentos, beleza? Quentinha. Quinhentinha. É isso. Nice, nice, nice. O mais إن camentônica delicada. Mais ela consegue ver tudo, né? E aí Deenuno. A CIDADE NO BRASIL